Música Ok, estamos de volta ao vivo aqui no Rede Verdade, comigo hoje Maria Alvo Laureano, ele que é secretário da Fazenda e vai dizer agora, secretário, se a Paraíba pode chegar a copiar um modelo de IPVA zero para carros elétricos aqui no estado. É importante, antes de falar nisso, uma pequena premissa, quando você dá isenção de imposto, você está deixando, abrindo mão de uma receita que essa receita, ela retorna para a sociedade na forma de serviços, na forma de investimento estruturante, na forma de educação, saúde, segurança, etc. Mas, é importante, por exemplo, todo o benefício fiscal que se dá para gerar emprego e renda, eu acho importantíssimo. A política tributária, a política fiscal do estado, ela tem que andar de mãos dadas com a política de desenvolvimento regional, isso aí é fundamental. Um ponto específico do carro elétrico, eu vejo assim, sabe Luiz, se for para a gente atrair mais investimento para Paraíba, eu sou a favor. Hoje, quem compra carro elétrico é quem tem um poder aquisitivo maior. Então, você está dando uma isenção do imposto para quem não precisa desses recursos, recursos esses, mais uma vez, eu disse que deveria retornar para a sociedade, para manter, para melhorar o serviço da sociedade, reduzir os anseios da sociedade. E mais, o IPVA é um imposto que 50% vai para os municípios, isso pode fazer falta também aos municípios. O IPVA nós ficamos com 50% e 50% vai para o município. Então, não está na agenda do governo por hora? Não. O governador já determinou que a gente fizesse essa análise, né? E está na agenda, sim, nós estamos analisando, nós estamos avaliando, né? Assim, qual seria a perspectiva, o que é que nós, o que é que a Paraíba vai prospectar dando essa isenção? Nós vamos prospectar o quê? Nós vamos conseguir outras concessionárias de veículos? Vamos gerar mais emprego e renda com essa posição? Então, é tudo isso que está sendo avaliado. Se tiver, o governo pode garantir o IPVA a zero para a carreira? Pode, até porque o IPVA depende só de nós. Porque tudo quando você vai mexer no ICMS, então depende do CONFAES. Já o IPVA e o IPCD depende só do Estado, do Governo do Estado. Claro que com a Assembleia Legislativa, qualquer alteração tem que ser através de lei. Agora, se perde no ICMS as pessoas comprando em outros Estados? Não perde. Por quê? Porque se tem isenção de ICMS, não vai entrar renda aqui. Quando você compra um carro... Ah, você está falando do IPVA? É, do IPVA. Sim, o carro comprado lá em Pernambuco. Não fica lá a receita de ICMS, né? Ah, daí fica a receita de se for comprado lá. E a Paraíba deixa de ganhar. Eu não sei como ele amarrou lá, Luiz. Eu vou levantar isso. Eu não sei se ele está dando também a isenção do ICMS, eu também não sei. Aí ele também não perderia. Porque não entraria... Eu posso falar do IPVA. Eu não sei a legislação de lá, se ele dá ou se não dá. Mas está no estudo. Já é uma notícia para as pessoas ficarem acompanhando aí. Secretário, muito obrigado pela sua presença aqui no ReVerdade, pelas informações de sempre aí, viu? Nós que agradecemos, estamos sempre aqui à disposição. Muito bom, mais uma vez, deixar a sociedade paraibana esclarecida. Bom demais. Bom, vamos ficando por aqui. A você o nosso abraço. Muito obrigado pelo carinho sempre da sua aliança. E até amanhã, se Deus quiser. Você vai conhecer no Minha Cidade um projeto desenvolvido pela UFPB que transforma sucata de computadores em outros componentes eletrônicos, em jogos e até bijuterias. Em homenagem ao dia do carteiro, nós vamos mostrar os funcionários mais antigos dos correios e telégrafos que abraçaram essa profissão. Você vai conhecer ainda a história dos dois blocos carnavalescos mais irreverentes do Folia de Rua de João Pessoa. É no Minha Cidade, às 10 da manhã de sábado e às 9h30 da manhã de domingo. Come on.